Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Mais um vídeo do canal RDMotovlog Estamos aí na atividade hoje de motoca novamente Sempre que a gente tiver oportunidade, nós vamos estar passando um vídeo de moto Tá, rapaziada, e agora nós vamos lá no centro da cidade, e aí vocês vêm comigo, firmeza? E aí 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 Meu querido, não faça mais isso não, tio, cê louco? Eu vou esperar, eu quero ver a cara desse indeciso, eu vou apagar, eu quero ver a cara desse indeciso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Passou direto Então a gente pira pegar o XJ Mas não deu nada Poxa Vou pegar esse garfamento todo aqui Isso é louca Tá tendo merda ali Aqui tá tendo É blitz Documentar aqui Daí que a apresentação está aqui A gente está todo padronizado Quero ver quem vai prender Vamos lá Vamo lá Será que vão vim parar? Vamo ver Provavelmente vamo parar Ou até vou nem Vou nem ter fugido A gente não é bobinho É É rapaziada acho que vamo parar gente Provavelmente vamo parar Quer ver? Quer ver? Ó Vamo ver É isso ai É isso ai bro Pararam nós e vamo que vamo Então rapaziada É isso ai A gente começa Então é isso ai rapaziada Vamos filmar os homens A gente não Não arrisca não A gente não gosta de filmar os homens Porque a gente Os caras estão fazendo o trabalho deles E Deixa eles fazer o trabalho deles Se você não deve brother Não adianta fugir Você tá ligado né? Então a gente anda todo documentado 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 Documento direitinho Tudo perfeito Padrão Não tem porque Ficar preocupado em relação a isso Né? Uou Olha a curvinha bonita Não freia po Oxe Que negócio é Você tá freando Ah agora freia né? Agora solta o freio Reduzi uma marcha E acelera Pra poder pegar tração Aqui ó Vai bicicleta Então pedala 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 Agrega Agrega Passa Conversa F все Ou stimulation Conseguiça Cidad Segura Contra Ficora Fortura Enfim Rob Contra Apare аж Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí